Aqui é tão irregular, tão chapa, tudo muito feito assim, às três pancadas, não é? É bom, tipo, tu teres uma coisa mais certa. É preciso tu teres um bom desenho e o desenho tem que ser bem passado. Sabes, eu estou a trabalhar na escada, então tu estás muito ali em cima, não tem como eu ver nada, sabes? Eu estando ali posso estar a desenhar que eu sei que eu não estou a errar, entende? Tipo, a segurança que me dá esta marcação é essa. Crias o desenho, depois crias a primeira camada do desenho e pronto, e vais associando cada vez mais camadas, mais layers. Quando tu pintas a primeira vez, tipo, uma camada, nunca fica bem. Vais melhorando propriamente a pintura, tipo assim, passando camadas, criando mais profundidade, mais cor. As cores, por exemplo, não combinarem com as cores reais, por exemplo, do mar. Aí ser um mar amarelo, como eles, com a cabeça nas nuvens, um céu meio colorido. E eu acho que isso, não necessariamente tipo a cena LGBT, não tem nada a ver. Tem a ver com esse universo das cores, que é uma coisa que te transporta, não é? Tipo, eu acho, sabes, tipo assim, te leva para outros lugares, te leva para outras referências, eu acho. Para mim, tipo, tem muito a ver com sonho, uma coisa, sabes, aquelas coisas que tu fazes que não têm um objectivo, tipo, para tu ganhares dinheiro. Ou para tu, não sei o quê, não, fazes porque tu gostas, fazes porque tu queres. É importante trazer essa dimensão, tipo assim, do sonho, sabes, uma coisa um pouco fora da realidade. E aí, deixa a ver com os outros lugares. Obrigado.